Música Pela primeira vez, a farmácia Grão Vasco marca presença na Feira de São Mateus. À sua espera está um espaço dedicado à saúde, com muitos convidados, surpresas e boa disposição. O nosso objetivo é estarmos cá na Feira, é aumentarmos aqui também a nossa relação com os habitantes de Viseu e com o público em geral e fazermos aqui algumas dinâmicas interessantes, sempre com a ideia de promover saúde, promover bem-estar. Estuarmos bastante na prevenção e esse é o nosso maior lema. Trazer inovação a uma Feira marcada pela tradição, esse é um dos objetivos da farmácia Grão Vasco. Para tal, tem levado a cabo três ações por semana, com temas dedicados a todos e para todas as idades. O 2 especificamente foi muito sobre a proteção solar, um tema importantíssimo porque estamos no pico do verão, mas também para desmistificar aqui a ideia de que a proteção solar deve ser feita só no verão, porque não, ela deve ser feita o ano todo. Eu acho que é enriquecedor, porque há muita gente que ainda não sabe muito sobre protetores solares e acha que é preciso só no verão e quando estamos a apanhar sol. Sabendo que é óbvio que no verão é mais importante usar o protetor solar, mas no inverno vou ter que confessar que não usava o protetor solar, mas a partir de agora vou usar. Havia uma dúvida que eu coloquei no final e que realmente já me tinha perguntado, que era o que colocar primeiro, o protetor solar ou o creme diário? E fiquei esclarecida, o protetor solar sempre no final. Tal como o nosso lema é Juntos na Saúde, Juntos para a Vida, e hoje demonstrou um bocadinho isso, as cadeiras estavam cheias, as pessoas aderiram, eu fico muito feliz por estarem connosco, lá está, na saúde e sempre. Convido então todos a virem assistir às nossas dinâmicas, palestras, workshops, nós temos nas nossas redes sociais as datas todas e com os temas, também na agenda da feira vocês conseguem aceder a isso, portanto nós esperamos por vocês.